E ai meus amigos beleza? Aqui quem fala é o Everton e oi gente vamos jogar aqui Free Fire né, um dos jogos mais pedidos aqui do canal e vamos jogar né gente. Ok, eu acabei de re... eu fui tentar pegar minha conta de volta só que não deu, então acabei me encerrando. Então, opa, peraí, programa de diário, camisa do... vamos lá gente, vamos lá, torçam pra mim, tamo junto, eu tô jogando o modo clássico gente, por causa que perdi minha conta, eu tô com um level muito baixo. Demorou uma década gente, pra baixar o Free Fire de novo, é legal, vamos baixar esse volume aqui, o áudio vai matar meu ouvido antes que a gente começa a jogar. Gente, eu só tô jogando o modo clássico, por causa que eu perdi minha conta, então eu tô level 0 e eu tive que voltar tudo de novo. Então, não adianta fazer nada. É, eu tô perdendo a conta de vez. Poxa, tá. Vamos lá, vamos lá, da porra do que... Ok, não me lembro como jogar Free Fire. Eu tinha tentado fazer o vídeo Free Fire com o André e ele parou o canal dele. O canal do André tava com 16 inscritos, mano, ele parou com o canal dele, mano. Que top! Ah, minha garganta! Preciso de um strap-se-o. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, mano! Peraí, pra você fechar minha porta que eu já volto, mano. Olha, gente, voltei aqui, já estamos no avião aqui, mano, top, mano. Ih, mano, eles colocaram uma nova área. Acho que é aquele ali, mano. Ok, vamos cair logo no final ali, ó. Vamos cair logo naquelas turras ali. O que é isso, mano? É a música dos Vingadores Ultimato, mano. Olha, gente, se você ainda não viu Vingadores Ultimato, vou ver logo, que tá muito top. Eu não vou contar nenhum spoiler, se eu tô falando que é muito top. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Putz! Pronto, vamos lá. Nossa, eu já tô muito. Já tô pronto pra guerra. Já tô pronto pra guerra, mas olha só! Porque é muito bom cair, por causa que você ganha muito item. Ok, aqui não precisa de nada. Eu preciso. Não, não precisa de nada. Vamos lá. Ok. Pô, que o bom que foi, ninguém caiu aqui comigo. Aí eu falo isso e alguém aparece e me mata. Nossa, mano, já peguei a P90, mano. A Rei das Armas, mano. A P90 é muito boa, gente, sério. A P90 é muito boa. Só que, tipo, ela ficou muito ruim em ultimamente, mano. Só por. Ok. Vamos lá. Gente, eu tô rouco. Então eu não vou falar muito nesse vídeo. Quando eu estiver tentando matar um cara, eu só falo palavrão sem querer. Me desculpem, mas é que eu não me encontro. Porque eu já tenho 10 anos, mano. E 10 anos você já fala palavrão? Ok. Algumas pessoas. Nossa! Caramba, mano. Caramba, na Colômbia, mano. Caramba, na Colômbia, mano. Caramba, na Colômbia. Caramba, na Colômbia, mano. Nossa, Scar, mano. Scar, e agora? Olha, acho que eu vou tocar pela P90. Eu não sei se eu fiz uma escolha boa. Me fala aí se eu fiz uma escolha boa ou não, velho. Eu não tô jogando muito Free Fire, não. Ok. Aqui tem uma tirolesa. Tem uma mochila maior ali. Uma shot can. Não quero. Outra de Car, mano. Ok. Um capacete melhor. Granada. Ok, mano. Tô muito bem. Ninguém apareceu até agora. Nossa, tem 36 vivos. Caramba. A musiquinha parou, né? Acho que é pra concentrar os jogadores. Que susto, mano. Então, gente. Vamos lá. Mano, tem muita gente, velho. Ok. Não tem tanto assim, não. Não, eu morri? Ah, não. Ok, vamos pra Wave. Pra zonda. Não. Vamos pra lá. Vai, mano. Isso aqui é top. Mano, isso aqui é muito top. Caramba. Caramba. Já cai aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que... Vamos lá. Carta-me no tiro da onde? Ah, estou me dando ali, não é safado. Toma, mantém-me. Vamos lá, vamos lá. Ui, o que aconteceu? Ah, tá. Aperta o botão, foi querido. Vamos lá. Ok, deixa-me encorar aqui. Putz. Um carinho ainda no mapa. Ai. Toma aí, ó. Putz. Matei. Um. Já matei dois, moleque. Vou fazer um boiá, já. Nossa, M4. Mano, perfeito. Perfeito. Outro carro ali. Tem dois tretando ali. Três. Caramba, tá todo mundo aqui. Cadê o carro? Ali. Tem dois me atirando, né? Ai, precisa me esconder. Corre, bergada. Ah, não. Não acredito. Se eu morro muito, eu vou morrer muito rápido. Toma aí, lixinho. Toma aí, lixinho. Toma. Corre pra lá. Corre pra lá, mano. Caramba, caramba. Tô ferrado. Matei. Roubei aqui. Bom, surpresa. Ficou com medo. Patei. Putz. Putz. Pega kit médico. Ah, tu pega tudo. Menos o kit médico, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Ok, pelo menos eu consegui penta, né, Kill? Ai, caramba. Então, foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like. E valeu, moleque.